Fala aí pessoal, mais um videozinho aqui para o canal, Coro da Síndrome do Pânico, vídeo todos os dias, se inscreva no canal, deixa aí sua opinião, curta e compartilhe nas redes sociais, deixa aí aquele like maneiro para ajudar o canal a crescer. Hoje vou falar uma relação entre ansiedade e abstinência, vou comentar algumas coisas aqui com vocês, você que sofre de ansiedade, você pode, tem várias saídas para você, tem aquela saída para você acalmar o seu sistema nervoso, o seu físico, que é outra para acalmar a sua mente, saber lidar com isso. Então, mas hoje eu quero falar bem específico sobre a abstinência, porque a abstinência é um, ninguém fala sobre isso, mas a abstinência é um sintoma ansioso também. Então é importante que você se pergunte, você que está sofrendo de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, isso no transtorno obsessivo compulsivo, isso também é bem claro, isso, você está com a abstinência de quê? Porque os sintomas são muito semelhantes, às vezes você, por exemplo, a pessoa que desenvolve a agorofobia, que é aquele medo de escapar de lugares onde você não tem chance de sair, um cinema, um shopping cheio, umas barcas, ponte, estrada. Então é importante que você se pergunte, o que eu não estou deixando para trás? Às vezes pode ser o conforto da sua casa. Enquanto você não decidir sair disso, você decidir lá do fundo da sua alma, falar, não, eu posso, eu vou aguentar, suportar isso aqui, você não vai sair disso. Então é importante que você descubra exatamente do que você está sofrendo, qual é a abstinência. Pessoal também que sofre síndrome do pânico, às vezes só sai com uma pessoa conhecida. Enquanto você não sair sozinho, não ter essa abstinência desse sentimento, dessa situação, você não vai sair dessa, você está apenas adiando. Então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Vou dar aqui algumas definições, o que é a ansiedade? Ansiedade, ânsia, o nervosismo é uma característica biológica do ser humano que antecede momentos de perigo real ou imaginário. Imaginário, para mim, isso aqui não existe, aqui é a definição do Wikipedia, mas todo perigo é um perigo real. Marcada por sensações corporais desagradáveis, tais como a sensação de vazio no estômago, o coração batendo rápido, que é ataque cardíaco, medo intenso, um aperto no peito, transpiração nas mãos, sudorese e outras alterações associadas à disfunção do sistema nervoso autônomo. Também não é disfunção, isso aqui para mim está errado, não é disfunção e nem tão pouco imaginário. Por que não é imaginário? Porque a pessoa tem medo de si mesmo. Ninguém, é claro que ninguém morre de síndrome do pânico, mas são sintomas que você acredita ser perigoso. E realmente é, porque se você desesperar e atravessar a rua correndo, no desespero, um carro pode te pegar. Então, quer dizer, e outra que não é disfunção, é função correta, você enxerga aquilo ali como um perigo. E o perigo de você ficar sozinho, de você enlouquecer e o perigo daquilo que você realmente não quer. Porque você também considera uma coisa que é extremamente psíquica perigosa. A mesma coisa, se você estiver num avião e o avião cai num lugar deserto, onde não tenha inseto, não tenha animal nenhum, você vai se desesperar, porque você acredita que aquilo ali é um perigo. Então, não é uma coisa imaginária. Bem, vamos lá. E o que seria abstinência? A abstinência é abster-se. É o ato de abster-se ou se privar de alguma coisa. Então, se pergunte, do que eu estou me privando? O que eu não quero deixar de mão? O que eu não quero deixar de lado? O que é mais importante? Você deixar isso de lado, essa coisa, esses desejos involuntários, ou se livrar da doença? O que é mais importante para você? Então, a partir do momento, continuando aqui, Renúncia, voluntária, satisfação de uma necessidade ou desejo. Necessidade ou desejo. Isso aqui é muito importante. Mais do que a necessidade, o desejo. O que é importante nisso? Você saber o que você está deixando para trás. Quando você, por exemplo, fuma um cigarro, você é viciado em drogas, e você não sente mais aquelas sensações, o seu corpo entra em colapso, você entra em abstinência. E você que sofre qualquer tipo de ansiedade, existe alguma coisa que você não quer deixar de lado ou deixar para trás. E você, identificando o que é realmente, e você dizendo para você mesmo que você não quer mais isso, você quer deixar isso de lado, quer deixar a segurança de lado, quer deixar a sua casa de lado, e que você vai para a luta, e vai sofrer, e vai encarar. A partir do momento que você tem esse pensamento, você não precisa de nada. Você não precisa tomar nada, não precisa tomar receita nenhuma, não precisa fazer terapia nenhuma, você vai estar absolutamente curado da sua ansiedade. Bem, esse é o vídeo de hoje. Novamente, se inscreva no canal, deixe aí sua opinião, curta e compartilhe nas redes sociais, que isso é muito importante.